Então, fala galera do bem! Boa tarde galera do bem, tudo bom com vocês? Tudo jóia! Boa tarde marido! Boa tarde! Tudo bem com o senhor? Tudo jóia! Onde estamos marido? Eu bem que gostaria de saber onde nós estamos. Eu só sei que eu estou muito, muito longe da minha casa. Cara, nós andamos uma hora e meia na estrada de chão, eu não faço a mínima ideia onde nós estamos. Eu sei que eu estou perto da Aparecida do Norte e nós vamos filmar esse condomínio aí atrás que aparentemente está abandonado e umas casas muito bonitas e quem trouxe a gente aqui foi o nosso amigo... Juan! Juan! Chega mais Juan! Seja bem-vindo galera do bem! Esse é o nosso amigo Juan, então nós passamos na casa dele, ele é morador de Taubaté e trouxe a gente, nós estamos mais ou menos num vale perto da Aparecida do Norte, certo? É isso! Vem com a gente conferir, você que é LNR Raiz adora quando tem casarão abandonado, né? Vem com a gente! Vamos lá então galera! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 no segundo andar, pra mostrar o lambri, ó, eles fizeram um forrinho de lambri bem acabadinho, tá vendo, ó pô, tem um aqui, tem bastante cômodo ó lá, parte de baixo ó os forrinhos, ó cara, que construção bonita tem um banheirinho aqui, ó ó um banheirinho, macho que já então tem dois banheiros um banheiro embaixo um banheiro em cima ó, nós tamo no cômodo de cima vamos tentar ir do lado de lá nós não, pode me filmar os dois lá não quiseram subir o canal já sabe, eu não subo esse negócio de altura não é comigo ó, a escada pra subir aqui ó, quero ajudar com você outro quarto caramba, acho que não era quarto aí embaixo não, viu achou um jandão aí? não, é tudo quartinho pequenininho olha a construção nossa, os madeiramentos, cara ó que judiação, hein, cara quanto dinheiro perdido aqui, ó janelinha toda de madeira ó, saindo dessa casa vamos chegar na outra tá tendo lá tem um escritório aqui, ó de obras, ó era, né escritório de obras curiosa pra saber porquê, né galera, dá print nessa foto olha aqui, ó olha a foto tira essa foto aqui eu vou deixar ela pra vocês no Instagram no arroba lugares da nossa região essa foto olha que casa, gente galera olha esse casarão tamanho da chaminhela lá em cima as telhas tudo escama de peixe, ó você vê que é uma coisa não é uma coisa muito antiga uma puta construção você gasta uma grana pra fazer isso aqui de muito bom gosto olha a parede feita de pedra, cara muito bem feitinha os encaixos, ó os encaixos da pedra o pedrinho tem que ser bom fazer isso aqui, viu e a gente nota uma pequena diferença de uma casa e a outra é um tijolo à vista diferente um acabamentozinho diferente mas é bem sutil olha aqui, ó você vê que é rústico fizeram até o bate-pé aqui, ó soleira, né de madeira mas você vê que a casa o padrão dela interno é igual, ó mas que esquisito a porta então provavelmente aqui na porta uma porta de vidro e aqui um faz isso aí na cidade deixa uma porta de vidro pra você ver o que acontece então provavelmente era um condomínio com segurança segurança e tudo mais né a ideia a ideia aqui não dá pra subir galera mas você vê o forrinho de madeira bem feitinho tudo colocadinho já tá no mesmo padrão da outra acho que isso aqui tá um pouco mais conservado ainda pode ter um cachorro o cachorro laranja tá aqui o cachorro caramelo passou eu tô falando pra vocês cara em toda construção tem aonde ele é pedreiro tem um cachorro amarelo pergunta pro seu amigo aí que é pedreiro deixa aqui pra mim nos comentários em toda construção tem um cachorro caramelo cara olha aqui ó ó a parte hidráulica tudo prontinha cara olha que de ação olha isso reboque muito bem feitinho ó ele já tava com com massa corrida olha lá outra casa ó pegando ela de fundo aquela que eu acabei de entrar certo outro casarão ó no fundo ó saindo da segunda casa vamos subir lá que tem mais várias casas lá pra cima ainda gente olha pra você ver isso aqui outra casa mais pra cima tá vendo uma diferença bem sutil ó um tijolinho marrom escuro um tijolinho mais claro aqui já tá só no reboque tá vendo ó quase terminada a casa mas olha o tamanho desse terreno cara esse terreno acho que deve dar uns 20 por 60 de comprimento ó e aqui em cima ó eles tão falando olha o acabamento gente sabe o que que parece isso aqui ó aquelas casas de filme americano Harry Potter que desce o papai noel pela janela cara Francênio põe o papai noel descendo pela janela aí pra nós na edição ó aqui termina um lado olha lá entrar aqui já tinha até entradinha pronta cerquinha parece casa de papai noel cara olha isso aqui os vidrinhos tudo ó sabe o que eu tô achando que o papai noel morava aqui ó pode ser na minha época ele morava um pouco mais longe mas pode ser ó gente aqui já tá com porta ó bem trancadinha provavelmente já tá com móveis janelinha tudo fechadinha já ó as telhas cama já tá com acabamento na lateral ó de madeira as outras não tem isso a outra não tem vidro não tem porta essa já tá com porta mas você vê a tempo que tá aqui ó olha a cor dessa porta olha que bonito isso aqui cara olha isso aqui cara foi sentir uma foto daqui ó olha aqui ó olha que bonito o lado de fora já terminado olha isso aqui cara que bonito janelinha do quarto lá em cima que vocês viram essa casa tá terminada já ó essa tá terminadinha já ó essa tem até piso com licença tem alguém aí? nossa essa casa tá terminada olha aqui Maria estourou tudo de chão pode ser um dos motivos desse abandono pode ser tá vendo que o piso tá todo estourado às vezes houve um embargo da obra a gente não sabe né olha que acabamento bonito aqui cara na pia nossa essa aqui já tinha ainda a pia galera não tô brincando olha o cachorro amarelo aí cachorro caramelo no chão aí ó olha aí cara olha lá a lareira as portas essa já tá terminadinha olha que lareira bonita olha isso olha que acabamento com dormente cara e a madeira 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 mesmo cara essa já tá com escada já tá com parapeito lá em cima e provavelmente eles vão terminar essa obra aqui ó olha a escada que tem aqui cara essa já tá com pia no banheiro tudo bem acabadinho a parte de cima olha aqui ó janelão de madeira que condomínio bonito cara um janelão que acabamento bonito e aí Música Galera, nessa parte de baixo tem umas construções que a gente não conseguiu definir o que era Se é escritório, algo para facilitar a vida do condomínio ou algo assim Que ficou por terminar Então, se terminar eu vou vir aqui comprar uma casa dessa aqui para mim Só que eu não gostei do banco, Francene Do banco? É o banco e não empresta o dinheiro para comprar a casa Galera, lembrando que nós estamos aqui no Vale do Paraíba Olha o tamanho do buraco de tatu que tem aqui, cara Será que é tatu canastra? Olha o tamanho dos buracos de tatu Caramba, meu, olha aí E tem uma mata muito grande aqui em volta Então, esse foi o vídeo de hoje, Francene? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Essa coisa curiosa, né gente? A gente ficou muito curioso de saber Por que um condomínio tão luxuoso, tão lindo, num lugar tão lindo assim Lembrando que a gente está aqui dentro com autorização Sim Tem um caseiro que fica lá na portaria, lá embaixo Ele nos autorizou a entrar aqui dentro Então, nós estamos aqui com autorização Não trouxemos nada, não vamos levar nada, não quebramos nada E conseguir mostrar tudo isso aí pra vocês, certo? É isso aí Agradecendo também a dica do Juan Do Juan Segue lá o Juan O canal do Juan Juan Salles O canal do Juan é o Juan Salles Dá uma força pra ele lá no canal Ele vai falar Um minuto Tô meio envergonhado aí Tô meio envergonhado, por isso que eu não falei muito Ele tá, ó, ele veio o caminho inteiro Falando que tá acreditando que conheceu a gente Ele é inscrito no nosso canal Ele tem um canalzinho do Urbex lá também Dá uma força pra ele lá no canal Um beijo no coração Um beijo, fique com Deus Deus abençoe você Tchau Valeu Momento cultural Professor Pardal por aqui E tivemos a melhor resposta escolhida Foi, Pracemi, esta resposta aqui, ó Lê pra gente, Pracemi, por favor Então, a resposta que foi eleita o melhor comentário Foi do Edson Lazari Jr E o comentário foi Quanto à resposta do professor Pardal Que, convenhamos, com a estampa na camiseta Embaixo do paletó Deixa muito a duvidar Dizem que a expressão surgiu dos escravos Que após viajarem com animais carregados com ouro Pediam para lavar os animais E assim, podiam recolher o ouro empregado nos bichinhos E comprar sua liberdade Nos dias atuais, ou já há muito tempo Essa frase se aplica aos políticos com esperanças de serem eleitos O povo vai me eleger e eu vou lavar a égua Eles colocavam no couro de boi Lavavam o cavalo Ou a égua Essa água corria, caia em cima do couro de boi O ouro, porque é pesado Ele ficava no couro de boi Aí eles batiam o couro Recolhiam o ouro e guardavam Para, posteriormente, conseguir comprar a sua alforria Ou a sua liberdade A próxima pergunta é Qual a origem da expressão Encher o bucho? Deixa pra mim aqui nos comentários A melhor resposta vai ficar aqui no próximo vídeo Certo, Franciane? Certo Então, esse foi o vídeo de hoje, professor Esse foi o vídeo de hoje Não se esquece de deixar o like Se não, eu mando o coronel na sua casa, hein Um beijo no coração Fica com Deus Valeu Tchau